Eu sou Valmir Sales do canal Garage Orgânica. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês aí várias dicas de cultivares para você estar plantando agora no mês de agosto. Mas antes de mostrar o projeto para vocês, se puder, deixa aquele joinha para fortalecer, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, aciona o sininho ao lado para estar recebendo todas as novidades aqui do nosso canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com amigos e familiares para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais que vão ficar daqui embaixo. Você fazendo dessa forma vai ajudar aí no crescimento do nosso canal. Agora vamos dar uma olhada nas dicas. Vem comigo! Vem comigo! Eram essas dicas aí que eu queria passar para vocês. Se você gostou do projeto, deixa aquele like para reforçar aqui o nosso canal, para ajudar. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Aciona o sininho ao lado aí para receber as novidades do que se passa aqui no nosso canal. Compartilha esse vídeo com amigos e familiares para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Vão ficar linkado aqui embaixo. Você fazendo dessa forma vai ajudar no crescimento do nosso canal. Até o próximo vídeo!